Já estamos de volta a 12 horas e 6 minutos, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, tem Márcia Lasmar trazendo dica especial, recado que você acompanha na tela do Agora. Você que é mãe e está sempre querendo servir o que tem de mais gostoso para sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar, geladinha para você. Coca-Cola Pet Retornável é a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente, que você leva de volta para o mercado e troca por uma bem cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet Retornável é só, é só felicidade e economia. Amaral é contigo. Quem gosta dessa daí é o Márcio Albuquerque, mas ele não perde, não deixa de jeito nenhum o pessoal arranhar a tal da Coca-Cola Retornável dele. 12 horas e 7 minutos. Vamos falar ao vivo com o repórter comunidade que hoje deu uma de vaqueiro. Hoje é o Fred Rocha que fala ao vivo com a gente direto da Havan. Não está pronto ainda, diretor? Então pede para ele colocar, pede para ele colocar aquele chapéu de vaqueiro, entendeu? Pede para ele colocar o chapéu de vaqueiro porque o sol está muito intenso ali naquela área, deu para perceber, né? E aí, enquanto o Fred se prepara lá na Havan, a gente vai chamar ao vivo a Márcia Lasmar, que está aqui nos estúdios, para falar também sobre esporte. Márcia, sim, é contigo. É, vai, vai, Carninho, vai-te embora, vai. Vai, isso. Carninho estava aqui para organizar aqui o negócio. Eu estou aqui recebendo o Maninho, que vai falar para a gente, vai conversar com a gente sobre a final do campeonato do São Raimundo, que vai ser esse final de semana, vai ser esse fim de semana, né? Tudo bom, Maninho? Intimamente, boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. Amanhã, a final entre Galáctico e Boreal no campo do Jap, às 15h45. O Galáctico está aqui representado pelo seu Haroldo e a Boreal pelo Pedro. Qual a expectativa do jogo? Olha, a expectativa, a expectativa está muito boa, porque o Boreal vem com tudo para esse final, para essa finalista, né? Primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a TV em Tempo, a SBT, agradecer a oportunidade que vocês estão nos danos. Então, eu posso completar aqui, botar, falar a trajetória do Boreal? Vai, rapidinho, pode falar. O Boreal começou com um convite do Maninho. Então, de lá para cá, nós fizemos 13 partidas. A primeira, dia 21 de abril, nós perdemos a primeira partida, o Nita 5. Depois, nós fizemos, as 13 partidas, nós tivemos 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Fizemos 28 gols, sofremos 20 e o nosso saldo é 8. Então, nós temos o artilheiro do nosso... Tá bem, né? É, tá bem. Temos o artilheiro do nosso time, que é o Branco Rosa, que foi ex-profissional. Ótimo, tá ótimo, então, né, Pedro? Tá ótimo, tá bom. Passa para o Haroldo aí, para o Haroldo me falar como é que está a expectativa aí do Galáctico. Antes de mais nada, boa tarde, Márcio. Boa tarde, Amaral. Obrigado pelo espaço, principalmente, parabenizá-los pela grande audiência do programa. Bom, os Galácticos é simples. Nós fizemos uma grande campanha no campeonato, fizemos por merecer, está na final. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a todos os representantes, todos os clubes que participaram do campeonato, com seus torcedores, agradecer a família Galáctica, no nome do Zé Leite, que é o nosso presidente jogador. E nós estamos, é claro que nós estamos ansiosos, nós queremos ser campeões, agora só pode ganhar um. É uma honra decidir com o time do meu amigo Pedro. Eu acho que todos os dois, todo mundo já ganhou essa altura do campeonato, né, Haroldo? Acho que o campeonato todo aí tem muitos vitoriosos, porque brigar todo dia, treinar já é uma luta diária e chegar a essa altura do campeonato, todos que participaram, já é uma grande vitória, né, Maninho? Exatamente, né, de antemão, Márcia, eu só quero fazer o convite novamente, que amanhã, Márcia, a entrada é um quilo de alimento que será doada para o Cadizão Raimundo, Márcia. Então, reitera aí como é que vai ser essa final. E aí, amanhã começa às 14h30, com a decisão do terceiro e quarto lugar, que é entre Almirante e Grêmio, e logo após, Galáctico e Boreal. Márcia, desde já, Márcia, eu recebi aqui um recado rapidinho. Hoje tem a final da Feira da Banana, entre Flecha Futebol Clube e Além do Peso. Que horas? Às 16h, a premiação é de 4 mil reais. Eu vou estar lá, arbitrando hoje essa final. Ok, tá, show de bola. Um de cada lado do troféu e cada um segura aí numa alça, que é já para a gente acirrar aí esse negócio, porque a disputa, olha aí, tem um querendo, o outro também quer, mas é com essa imagem bacana que a gente fala sobre essa disputa bonita de futebol no São Raimundo. Parabéns pela organização do evento, que vença o melhor, porque, na verdade, todo mundo aí é amigo, né? Galáctico e Boreal, todo mundo é amigo, todo mundo se... Eu acho que vale, inclusive, um cumprimento aí, né, Haroldo? Vale um cumprimento aí para selar essa amizade, né? Que vença quem fizer para merecer. Exatamente, exatamente. É ótimo. Todos já são virtuosos. Obrigada, Maninho. Obrigada. Boa sorte amanhã no jogo, viu? Amaral. Certo. 12 horas, 11 minutos. Bacana. Obrigado pela presença do pessoal. Obrigado, Maninho, mais uma vez. Vamos lá em frente, chamar o Fred Rocha, nosso vaqueiro da comunidade, que tem mais informações direto da pista de vaquejada da Associação de Vaqueiros do Amazonas. Fred, é com você. Pois é, Amaral, olha só, eu volto a falar aqui da Zona Oeste da Capital, aqui no Tarumana, a Havan, Associação dos Vaqueiros do Amazonas, que agora nós vamos falar sobre ecoterapia, que ajuda as pessoas que têm necessidades especiais por meio aqui do cavalo. Eu estou aqui ao lado do Tony Madureiro, que é vice-presidente da Confederação Mundial de Vaquejada, que também trabalha nesta área. Ô, Tony, o que é ecoterapia? Primeiro, para as pessoas que estão em casa saber. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional, que se utiliza o cavalo com uma equipe de professores profissionais, multiprofissionais, para o tratamento de pessoas deficientes e que são portadores de necessidades especiais. De que forma, na prática, a ecoterapia ajuda essas pessoas? Na prática, uma sessão de ecoterapia que não pode ser mais de 30 minutos, acompanhado e planejado por profissionais da área de saúde, de educação e social. O cavalo realiza 21.600 passos durante 30 minutos, ou seja, mais ou menos 60 passos por minuto, que isso traz grandes benefícios ao praticante, como se chama na ecoterapia. Isso em termos de cérebro, metabolismo, na musculação, na respiração, nos batimentos cardíacos e, de modo geral, na saúde como um todo. Esse cavalo aqui, qual é a raça dele, no caso? É um pente-roce. É um cavalo também propício para a ecoterapia? Também. O cavalo para a ecoterapia tem que ser um cavalo manso, a princípio, tem um cavalo dócil. Então, se usa o quatro milha, o pente-roce, o manga-larga, o baixador, qualquer outro tipo de cavalo, qualquer tipo de raça, que seja um cavalo dócil para que possa conduzir com segurança aqueles praticantes. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Olha só, a ecoterapia tem aqui as aulas duas vezes na semana, aqui na Havan, como eu já falei, na Associação dos Vaqueiros do Amazonas. E aí é o seguinte, para você que quer obter mais informações, como valores, para saber, né? como é que faz para vir aqui para as aulas. Olha só, tem um número de contato que eu vou até pedir para a produção colocar aí também na tarja, que é o 988023431. E aí você pode falar com a doutora Vanessa, que é quem coordena isso aí tudo. Tem um aparato de profissionais aqui da área da saúde, também tem o acompanhante aqui que vai junto com o cavalo, que dá toda a ajuda necessária para que a pessoa possa se submeter aqui às aulas. Mais uma vez, vou repetir um número para você, olha. É o 988023431, falar com a doutora Vanessa. E aí a gente reforça também que vai ter a quarta grande vaquejada. Hoje é o primeiro dia, será realizada aqui na Havan, hoje, amanhã e depois, vaqueiros de toda a parte do Brasil, principalmente do Nordeste. O prêmio aí é 50 mil reais, que serão distribuídos em três categorias, né? Iniciante, amador e profissional. Então, olha só, e também a entrada é gratuita, você hoje que está atrás de um programa bem legal e para acompanhar, trazer sua família, pode vir para cá, para Havan, a partir das seis, sete horas da noite, você já pode estar por aqui, que o evento já vai estar rolando por aqui. Amaral Augusto, eu deixo você aí e hoje nós falamos direto da zona oeste da capital, aqui no Tarumã, na Havan, trazendo aí ecoterapia, trazendo também as informações desta grande vaquejada que vai ter, vai ser realizada aqui na capital amazonense. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred Rocha, falando ao vivo no oferecimento do Formosão Material de Construção, né, rapaz? Eu tinha que dar essa faturada aqui, 12,15, eu tinha que dar uma faturada e inclusive mandar um beijo especial para a Maria Fernanda, Marcelo Asmar, que está fazendo aniversário. É, Amaral, e sabe o que ela pediu da tia dela? Uma bolsinha, igual a que ela tem, porque a Maria Fernanda é estilosa. Maria Fernanda, feliz aniversário! Bacana, e você participe, claro, não deixe de participar dessa grande vaquejada. São três dias dedicados a esse esporte que tem, como, nesses animais, como esse belíssimo exemplar aqui, que está na tela do programa da comunidade, o principal motivo de um esporte muito bonito, que precisa ser reconhecido e que para isso tem que ter o apoio principalmente do público. Tá aí, imagens bacanas. Gostei muito do link ao vivo de hoje, direto lá da Associação dos Vaqueiros do Amazonas, a Havan, que cedia essa grande vaquejada nesta sexta, sábado e domingo, 12 horas, 16 minutinhos. Marcelo Asmar tem recado na tela. Amaral, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Patrícia. Eu sempre tive problemas com varizes. Minhas pernas doíam, uma sensação de cansaço, peso nas pernas. E eu usei alguns cremes para tentar resolver esse problema, mas nada adiantou. Um dia uma amiga minha me falou sobre varicel. Eu comecei a tomar os comprimidos e passar o creme diariamente. E foi ótimo. Agora minhas pernas não doem mais, tem uma sensação de leveza nas pernas. Varicel foi super legal para mim. Viu só? Para combater as dores das pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 12h17, já já depois do intervalo, tem mais um sorteio. É o 13º dia de Semanas Premiadas, que lhe premia todos os dias com 100 reais. Quero lembrar que o prêmio está acumulado em 400 reais, e se o ganhador não chegar até o próximo bloco, pode ter certeza, vão ser 500 reais sorteados aqui para os leitores do agora impresso, nosso jornal comunitário de todos os dias. É já já, depois do intervalo, 12 e 18. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta, e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o jornal agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Festa. Sorteios todos os dias. Festa. 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 Obrigado.